fala galera louca pelos carrinhos assim como eu galera vamos para mais um vídeo pesadão e muito felizão aqui no canal galera é isso mesmo no vídeo de hoje nós vamos ver os incríveis rot wheels lote j j e jacaré é isso aí que vamos ver no vídeo de hoje eu adoro mostrar novidades dos incríveis rot wheels para vocês aqui no canal o melhor de tudo nós não vamos só ver vamos ver e comentar vou deixar a minha opinião sobre cada um desses novos modelos aí da rot wheels beleza e vocês acompanham junto aí comigo e deixa nos comentários a opinião de vocês mas antes da gente fazer tudo isso e tal e aquelas parada e a das todas eu quero pedir para você é você que está chegando novo aqui no canal você que já passou aqui outras vezes e ainda não se inscreveu no canal se inscreve aí no canal e ao final do vídeo deixa aquele like pesadão que é muito mais muito importante para nós vamos lá se inscreve aí se inscreveu a então vamos lá ver essas novidades essas belezinha dos incríveis rot wheels bora lá então vamos lá galera para começar esse lote j 2021 vamos começando com esse toyota gr supra aí que eu também gostei dele achei topzera tem uns decals em ali na lateral dele muito legal deixou bem rico o detalhe aí na miniatura ficou topzera esse eu também vou querer ter ele na minha coleção né vamos ver o que temos mais aqui no lote j agora vem o pontiac já saiu ele na cor laranja né agora eles retornaram com a mesma miniatura aí porém dessa vez na cor azul o legal do pontiac que ele vem bem detalhadinho galera é topzera compensa ter na coleção eu não peguei né ele na cor laranja porque tive outras prioridades né mas se você tiver fazendo nada tiver lá na loja nada te impede de pegar e que ele na coleção porque não está feita a miniatura bem legal beleza vamos ver o próximo próximo é o lancia delta né o campeão dos ralys aí já saiu ele na cor branca agora eles retornaram com lancia delta aí na cor preta né ficou bem legal também esse eu também vou querer ter na coleção geralmente eu repito né os modelos que eu acho topzera aqui né eu acabo pegando das duas cores às vezes três cores acaba pegando todas as variações de cores né dos mesmos então vamos lá para mais um agora vamos para moto quinha né faz um tempo que eu não compro moto até falei não vou dar uma parada de comprar as motos aí né e a rádio e os não me deixa aqui a quieto e lançou essa ducati aí né parece ser da muniés é é da muniés temática aí da muniés né então compensa também ter ela na coleção achei bem legal ela toda pretona aí né só com decalzinho ali da marca beleza então vamos lá para mais uma nossa esse aí não tem como deixar passar né galera essa essa Porsche 356 tá topzera lembrando que saiu ela na versão também super tirante mas só a minha linezinha eu já me contento porque o super eu já perdi as esperanças de encontrar nas lojas nem na nas mãos dos mafiosos aí vocês sabem que uma mini dessa vai valer uma casa com carro na garagem beleza galera então vamos para o próximo próximo é o camaro né o camaro também é lançada em vários lotes da roto e durante o ano né então tá aí o camaro copo lembrando que esse tema também a roto e já usou no toyota né então agora saiu esse mesmo tema aí dessa vez no camar acredito que vários de vocês devem ter o toyota aí na coleção né então vamos para o próximo mais uma vez saiu jaguar né nessa cor preta dessa vez já saiu ele laranja é saiu ele acho que verde também né não lembro bem todas as cores mas eu acho que essa é a terceira ou quarta cor acho que saiu ele cinza também acho que a terceira ou quarta cor desse modelo de jaguar aí que a roto e os lanço esse preto ficou bem legal vale a pena ter ele na coleção né vamos ver o próximo agora nossa mais um Porsche 993 gt2 esse daí já saiu na cor branca né agora saiu ele na cor vermelha que eu achei mais bonito do que ele na cor branca né achei topzera mesmo porque na cor branca ele tá muito cheio de detalhes né cheio de decalpa tudo que é lado propagando daqui aquelas parada das todas e agora lançou ele mais simplesinho aí gostei muito é um também que eu quero ter na coleção vamos para o próximo agora vamos de Nissan Skyline esse tá legal também galera confesso para vocês que não é uma mini que eu vou a nossa desesperado quero muito né se tiver oportunidade lá não tiver outras opções bem melhores eu acabo tendo ele na coleção mas não é uma mini que eu vou desesperado né a procura dela vamos para o próximo nossa agora vamos de Ford GT 40 né já saiu ele na cor vermelha acabei pegando gostei também da miniatura é e dessa vez eu vou pegar ele também nessa cor preta né porque ficou bem legal também esse número 4 aí beleza galera esse é temático da gombau né então vamos para o próximo próximo agora vamos de o Ford Mustang mais um modelo de Mustang aí lançado pela Hot Wheels na verdade esse modelo já saiu né agora saiu nessa outra cor roxinha tá bem bonita a cor dele vale muito a pena ter na coleção não é uma das minhas favoritas do lote né mas vale a pena ter ela na coleção né vamos ver o que temos mais aqui outro modelo de Mustang que eu não curto quando é muito mexido assim é não não me agrada tanto né mas é um carro aí de competição como vocês podem ver tem a numeração e tal aquelas paradas todas e é um carro que eu não pretendo ter na minha coleção agora vamos de mais um Camaro né RS daí é meio antiguinho anos 70 mas tá bem bonito esse daí compensa isso daí eu quero ter ele na minha coleção né então vamos ver mais um aqui para ver o que temos aqui agora vamos de Dodge de sem essa daí também tá bonitinha essa caminhonete não é muito modelo que eu curto mas tá bem bonitinha vale a pena ter na coleção aí para fazer parte das caminhonete da nossa caminhonete da nossa coleção né vamos ver o próximo agora é o caminho esse é o caminho saiu numa cor meio avermelhado meio laranjado sei lá e agora eles repetiram ele só que mudaram a cor né colocar ele com essa cor aí não sei se é verde se é azul claro não dá para ver muito bem aí na foto mas acredito que seja um azul bem clarinho né eu fiquei em dúvida se eu pegava ele na loja ou não né o da da cor cor vermelha acabei que deixei passar mas talvez eu pegue agora porque essa outra cor eu achei que ficou bem legal vamos ver o que temos mais aqui lançamento da Rotwills aí né a Dodge Rampage parece que tem umas motos ali em cima né tá bem legalzinha essa daí também eu vou querer ter na coleção né essa eu quero muito porque é um modelo de picape bem antigo aí né então ficou bem legal me me agradou muito modelo e eu vou atrás dela para fazer parte da minha coleção né vamos para o próximo agora mas cliente bom modelo esquisito da Rotwills aí não é feio mas também não é do modelo dos Ratwills que eu coleciono né parece um carro de competição aí desconheço a história dele mas não é não é feio galera mas também não é bonita vamos para o próximo o próximo é para quem não gosta dos futuristas igual eu que né fala bastante dos futuristas esse eu até achei bonitinho galera de verdade mesmo por incrível que pareça eu mesmo né me conheço não gosto da minha trans futurista mas esse modelo aí tá muito legal meu que tartaruga Zinha bonitinha não sei se é porque eu gosto do bicho né do animal tartaruga mas meu gostei muito 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 desse modelo aí capaz que eu até compre ele para por na minha coleção apesar de fugir muito mais muito do estilo de coleção que eu tenho né mesmo assim acho que vale a pena eu comprar ela porque eu achei muito bonitinha então vamos para o próximo agora vamos comprar esse bootwills carro diferentão aí também não conheço a história dele se vocês souberem a história desse carro deixem aí nos comentários né mas também é bonito achei legal douradão aí né que seria melhor se fosse preto mas deve ter uma história por trás dele por trás da cor dele então é isso aí né agora mais um modelo aí de batmóvel né mas um modelo na cor prata já saiu né um outro modelo de batmóvel batmóvel na cor prata agora tá saindo esse outro modelo e batman embaçada ratwills lança vários durante o ano aí né fazendo a felicidade de todos que coleciona os batmas eu tenho alguns aqui não todos mas não sou tão fanático assim por batman mas eu tenho mais de 10 modelos aí né eu gosto mas não é uma fanática que eu tenho por esses batmóveis beleza então vamos para mais um agora mais um modelo aí esquisitinho aí da série os esquisitos ratwills letal diesel bem esquisitinho esse carro como vocês podem ver aí é bom para correr nas pistas né geralmente esses carros de correr em pista eles eles rebaixam o teto né igual tá esse daí vamos para o próximo esse surf é o seguinte esse daí acho que já tem umas três quatro variações de cores né eu lembro que tem um azul parece que tem um rosa é roxo aí tem um laranja e agora esse outro branco né eu comprei só o primeiro que foi o azulzinho não comprei mais não então vamos para o próximo saiu a prancha de surf né aí mas dessa vez não é do tema das olimpíadas igual tinha saído não é o mesmo molde porém não é do tema das olimpíadas né como já tinha saído as duas coleções das olimpíadas agora eles meteram essa daí aleatória né é bem legalzinha essa miniatura até tenho ela acho bem legal foi até difícil de achar ela mas tá aí com vocês o carro prancha de surf e aquelas as parada das todas né vamos ver mais um agora agora vamos para o rottweiler né mistura de rottweiler com rottweiler com rottweiler com rottweiler deu isso daí ó virou isso daí nasceu esse filhote aí a cruza de rottweiler com rottweiler deu esse negócio aí né nasceu esse cachorro aí então esse daí também acho que esse já é o segundo né modelo aí segunda variação de cor né acho que tem primeiro acho que deve ser o segundo né desconheço outra vez que foi lançado esse carro né e para gente finalizar vamos para mais um esquisitinho aí é esse clipe road nossa tá bem esquisitinho esse carro aí mas também não tá feio né colocar o logozão da rottweiler em cima deve ser um carro bom para correr em pistas que faz a alegria de quem curte esse modelo aí meio puxado por futurista né os carros da rottweiler futurista o carro fantasia você escolhe aí do que você chama então é isso galera deixa aí nos comentários qual desses vocês mais quer qual desses vocês vão louco na casa e o que vocês acharam do lote beleza é galera lote jota tá pesadão falei para vocês tem muitas miniaturas aí que eu gostei tem muitas miniaturas aí que eu vou caçá-las com unhas e dentes para ter elas na coleção beleza então é isso galera vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se você quer ficar por dentro de mais novidades ainda me segue no instagram tá aí na descrição do vídeo lá eu posto quando vai ter os novos encontros dos incríveis rottweiler posto também um pouco da minha vida louca pessoal e aquelas parada errada toda então é isso deixa aquele like pesadão não esquece não em fiquem com com Deus até o próximo vídeo e fui